O Trilhas da Democracia de hoje recebe um convidado muito especial. O professor titular de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nilo Batista. Nilo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nessa arena de discussões de temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Professor Marcos Mondaine, muito obrigado pelo convite. Eu é que me sinto honrado de estar aqui, porque, digamos, Pernambuco é um lugar muito especial para o penalismo, para a política criminal brasileira. É uma coisa que começa no século XIX. O mais brilhante penalista brasileiro dos 900 foi Tobias Barreto. Claro, nasceu em Sergipe, mas fez sua carreira toda. E, depois, há uma tradição de um penalismo aí muito, o penalismo de Aníbal Bruno, o penalismo de Everardo, da Cunha Luna. Os dois, não só o Roque, mas o precocemente falecido Antônio de Brito Alves, Neuzardo, em Suma, é um lugar onde o direito penal teve um desenvolvimento muito feliz, teve uma representação fantástica, grandes professores. Então, eu me sinto com muita vontade e muito feliz de estar aqui nessa civilização pernambucana. Forte. Nilo, eu começaria a te fazer uma pergunta sobre o jovem Nilo Batista. Acho que você não tinha chegado aos 30 anos de idade. Você militava no escritório do doutor Heleno Fragoso, um dos maiores juristas, advogados brasileiros. E você, digamos, inicia a sua carreira, você já era promotor de justiça, concursado. Você inicia a sua carreira se envolvendo na defesa de militantes políticos e também de membros da intelectualidade e do mundo editorial brasileiro, como o editor Enio Silveira, da civilização brasileira, e o Stuart, Angel Jones, filho da Zuzu Angel, que foi barbaramente torturado e desaparecido pelo regime de 1964, além dos sequestradores do embaixador alemão. Pelo, a gente vive hoje uma espécie de apagão da memória. Então, acho bastante relevante para as jovens gerações escutar alguém que participou desse momento em que eram poucos aqueles que tinham coragem de assumir causas em defesa daqueles que eram perseguidos pelo regime. Eu queria que você falasse um pouco sobre o clima desse período e como é que você enfrentou essas causas naquele momento histórico tão adverso. Olha, era uma tarefa da qual muitos advogados se encarregaram com uma grande coragem para não... Vou falar... Você falou do professor Eliano Fragoso. Vamos falar Evaristo, Jorge, Sequinde... Enfim... E da minha geração, vários. O Arthur, o Técio, o Nélio, o Marandier... Estou esquecendo, estou querendo me lembrar muito de um que já se foi também. O que eu posso te dizer é o seguinte. Era um clima político muito ruim. Vivíamos uma ditadura franca, porque a partir do AI-5, ou seja, a partir de dezembro de 68, estava muito claro que o sentido ditatorial, isso se refletia um pouco na justiça. Não obstante, eu sou obrigado a dizer o seguinte. Claro, esses casos que você mencionou, por exemplo, mencionou o caso do Stuart, que foi trucidado no Senemar, na ilha. Além de muito torturado, foi executado também de uma maneira bárbara, amarrado ao cano de descarga de um jipe, envenenado e assim. O caso do editor Enio Silveira, que respondeu por um... Era um livro, um desses livros de filosofia marxista, sem dúvida, mas um livro de filosofia. Ele teve muitos problemas, o Enio, pelas virtudes dele, pelo seu compromisso. A editora dele se chamava, se chama aqui da Taviva, a editora da Taviva, ele não, a civilização brasileira, o que já dá uma ideia dos compromissos. Aliás, Enio pertence a uma tradição dos editores letrados no Rio de Janeiro, muito importante. A mesma tradição que pedeceu Zahá, Zé Alves, Zé Olímpio, eram editores cultos, Renato Guimarães, editores que liam, que publicavam, participavam, então. E você falou o caso do Zé Roberto, o sequestro embaixador alemão, que também foi... O que eu devo dizer é o seguinte, a justiça militar, curiosamente, era menos hostil à advocacia do que você viria a encontrar hoje em muitos setores, como, por exemplo, os setores lava-jatistas, onde os advogados sofriam uma hostilização permanente, um conjunto de medidas para impedir o exercício pleno da defesa. e isso, devo dizer, em honra dos muitos... Claro, tinha um ou outro, mais medroso, digamos assim, tinha também outro, mas em honra dos auditores dos juízes militares, havia pelo menos um ambiente de cortesia entre... Então, quando você vê, às vezes, em certas varas o que aconteceu, você diz o seguinte, curiosamente, você tinha um ambiente de trabalho melhor nos tribunais militares da ditadura do que em muitas varas hoje dirigidas por juízes com a alma lava-jatista. Isso significa dizer que o lava-jatismo representou uma expressão, na verdade, de ofensa, de atentado, de atividade coativa em relação aos advogados, quer dizer, uma nova relação instalada entre juiz e advogado. Ou seja, no certo sentido, no campo jurídico, era uma expressão da alma bolsonarista? É possível dizer isso? Olha, eu acho que vários produtos com os quais nós estamos convivendo hoje resultam diretamente da expansão do Estado policial que acontece, inclusive, durante governos do campo progressista. Mas, ao contrário de Brizola, nem todas as lideranças do campo progressista perceberam que o fascismo entra pelo sistema penal, que a pena nas sociedades de classe cumpre funções nada nobres. Mas a idealização da justiça criminal como algo capaz de transformar, todas essas bobagens foram incorporadas por muitos quadros do campo progressista. E, assim, se permitiu essa permanente policização das relações sociais, essa permanente criminalização, não só da vida política, não, também a criminalização das economias populares, enfim, esse ambiente que nós passamos a viver em que todo mundo acha que a pena proverá solução para alguma coisa. quando, na verdade, a pena de todas as soluções jurídicas possíveis é a mais infecunda, porque a pena é apenas, e tão somente, inflição de dor, autorizadamente e medidamente, mal-medidamente, aliás. A gente vai chegar a essa discussão, mas quando eu te escuto falar, nós já entrevistamos aqui no programa o Vera Malaguti, e, à época, nós estávamos à véspera da prisão do deputado marombado bolsonarista Daniel Silveira, e causou muito uma má impressão o discurso de vários setores da esquerda gritando em defesa da prisão do deputado. Na época em que nós conversamos, eu e Vera Malaguti, no texto da democracia, ela também ficou bastante impactada pela forma como as esquerdas incorporaram o discurso penalista. Mas nós vamos voltar ainda a falar sobre isso. Eu vou dar um salto histórico de uma década até o momento em que você é eleito presidente da seccional do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, e toma posse nos inícios de 1985. Naquele momento, qual era o clima político dentro da corporação dos advogados no Estado do Rio de Janeiro e em termos nacionais? Naquele momento, a OAB tinha que assumir atitudes e discursos que extravasavam a questão da profissão, porque, enfim, a Ordem tem também um compromisso institucional geral com o Estado de Direito, porque é onde a advocacia pode existir e pode dar uma contribuição, é no ambiente do Estado de Direito. Então, a OAB, naquele momento, dava. Eu me lembro que nós tratamos de fazer, logo depois, porque em 1985 foi convocada, através da emenda constitucional, acho que número 26, a Assembleia Constituinte. Então, nós fizemos o nosso congresso regional aqui, que até o publicitário deu a ele o nome curioso, de Olho na Constituinte. Parecia a propaganda daquela marca de fósforo, Olho, de Olho na Constituinte. E trabalhamos as questões do que seria a Constituição. Essa, eu acho que era, digamos, a preocupação básica da advocacia naquele momento. Vai ser feita uma Constituição. Queremos dar uns pitacos, queremos que seja uma Constituição. E eu acho que esse era o principal esforço, porque ali a gente já estava saindo um pouquinho, já estávamos, digamos, na transição, nessa longa transição, mas já tinham ocorrido as mortes no segundo exército ali, já tinha aparecido o caso Herzog, depois o caso Manuel, o fiel filho, o general tinha sido demitido, o Geisel, não foi isso? Isso já antes. Aí, em 1985, já tínhamos o Figueiredo, já tínhamos uma situação transicional. Mas eu acho que a principal preocupação da OAB era a Constituinte que vinha. Como é que você avalia, Anilo, o retorno a uma ação mais incisiva da OAB, da OAB nacional, que é comandada por um filho, Filipe Santa Cruz, filho também de um torturado desaparecido, pernambucano Fernando Santa Cruz. Como é que você vê a ação da OAB nesse momento, só para compartilhar com os nossos ouvintes e telespectadores, no dia em que morreram 500 mil, completou-se o número de 500 mil mortes pela pandemia da Covid no Brasil, na Folha de São Paulo, foi publicado um artigo com a assinatura do presidente da OAB, da SBPC, da CNBB, da ABI, da Academia Nacional de Ciências, etc. Ou seja, como que é demonstrar que as principais instituições da sociedade civil continuam ainda de olhos bem abertos e contrários a qualquer tipo de ação autoritária? Como é que você avalia hoje a ação da OAB e das demais instituições da sociedade civil? De uma maneira geral, na medida em que foi criada uma instabilidade, vamos dizer, uma instabilidade discursiva, ou seja, aparecem tantas propostas que agridem o Estado de Direito, assim como o projeto, fazer isso, fazer aquilo, que a ordem naturalmente teve que retroceder para a sua posição de defesa institucional e, enfim, da ordem constitucional. Então, isso é uma reação a um conjunto de propostas que você encontra numa tendência política aí no sentido de, digamos, quase autorizar um golpe, quase propor um golpe, então é natural e eu acho que o Felipe vem se desempenhando muito bem nisso reativamente na medida em que se fala em golpear a Constituição, é natural e o Felipe tem cumprido isso, que se apresente uma resistência a partir de instâncias legitimadas, como é o caso da Ordem de Vigilidade do Brasil. Nilo, voltando a 1985, 1986, no meio da tua presidência, da seccional do Rio de Janeiro, da OAB, estoura uma crise na Polícia Civil do Rio de Janeiro, à época comandada pelo delegado Arnaldo Campana e Brizola te convida a assumir a Secretaria da Polícia Civil, não me lembro se na época já era a Secretaria de Polícia Civil ou se eu era a chefia da Polícia Civil, acho que era já a Secretaria da Polícia Civil, cargo que você assume em julho de 1986 até março de 1987, quando se inicia o governo no Moreira Fran. Como é que você recebeu o convite de Brizola e como foi entrar em meio a uma crise que, salvo engano, era a crise dos caça-níqueis, do jogo do bicho, que vinculavam a entrada dos caça-níqueis a uma autorização, uma recomendação de Arnaldo Campana e que foi explorada pelo jogo do bicho? Bom, isso aconteceu o seguinte, eu estava naquela ocasião o mandato na ordem, ainda era a lei antiga, 4.215, era de dois anos, não era de três, passou para três numa lei que viria em 94. Eu já tinha cumprido três quartos do meu mandato. E, bom, o meu erro foi ter aceitado conversar com Brizola, porque eu recebi o convite através do querido amigo que era o deputado Bocaiúva Cunha, que foi líder do LARC, fez um discurso na Câmara no dia 31 de março, o primeiro de abril, o dia primeiro de abril, memorável, corajosíssimo. ele me transmitiu a coisa do Brizola, eu disse para ele, não há como, não vou fazer isso, tenho maior admiração e tal, mas não posso e tal. Ele retornou e tal, eu fui menos que, Pedro negou três vezes, eu neguei duas, mas cometi o erro de aceitar conversar com Brizola, que me convenceu que meu dever cívico era deixar a ordem e ajudá-lo naquela crise de final de governo. Eu conversei com meus companheiros e tal, expliquei tal, e fui fazer o que eu achei ou que eu estava convencido que era a coisa correta ali. E fui tentar ajudar a Brizola naquele final de governo. Nilo, me corrija, por favor, se a minha análise estiver incorreta, mas cheio que tenha sido a primeira oportunidade em que o tema da segurança pública se torna um tema se discutido por civis. Inclusive, dando início a toda uma tradição sociológica de análise do tema da segurança pública, etc. Mas o governo Brizola também, creio eu, inaugurou uma forma de entender a segurança pública reduzindo a uma questão social. Isso eu estou pensando nas próprias ações prioritárias do primeiro governo Brizola. Por um lado, o projeto de educação popular, da educação integral, os CIEPs, os famosos CIEPs, e o programa de habitação. Cada família cria um lote. No campo da segurança pública, o Brizola cria o Conselho de Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos e, ato contínuo, também a chefia da Polícia Civil e o Comando-Geral da Polícia Militar, na Polícia Civil Arnaldo Campana e, simbolicamente, na Polícia Militar, o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Uma grande figura. Na época, eu morava no Rio de Janeiro e me lembro muito bem da frase que corria solta de que Brizola tinha dado a ordem da polícia a não subir no morro. Evidentemente, sendo verídica a frase ou não, o fato é que havia uma política clara de fazer com que as populações das favelas, das periferias tivessem os seus direitos individuais respeitados. Só que o impacto disso foi o crescimento de uma oposição muito forte, uma oposição midiática, uma oposição das corporações policiais, da classe média, da Zona Sul, principalmente. E isso abriu espaço para o avanço daquilo que seria o mote da campanha de Moreira Franco com o lema de acabar com a violência em seis meses. Eu não sei se você concorda nessa análise lógica muito limitada em função do tempo, mas vocês se davam conta no período de que o tema da segurança pública havia se tornado central no Rio de Janeiro, em particular no Rio de Janeiro, como clivagem da luta política entre esquerda e direita? Olha, nós tínhamos, até porque esse era o argumento da Globo, então, atacando o governo Brizola diariamente e pegava esse tema. Muitas vezes nós conseguimos equilibrar o jogo. Uma coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa na programação da Globo e comparamos com a incidência. Isso deu um famoso tijolaço do Brizola chamado Ovo da Serpente, aliás, em duas, e constatamos que o que tinha de violência na programação da Globo ultrapassava, inclusive na programação infantil. O que tinha de homicídios, lesões corporais, sequestros, inclusive na programação infantil. Quando ele publicou isso, eles levaram um tranco. Claro que nós não acreditamos que, exceptuando a questão das crianças e dos adolescentes, que a programação nós não não somos como aquele colega soviético que, uns dez anos antes, achava que o Tarzan era o problema da segurança pública. Mas eles acreditavam. Então, eles levaram um baque quando eles viram a quantidade de crime que eles veiculavam para os seus telespectadores e aquilo. Mas nós sabíamos, digamos, e a coisa era a seguinte, realmente, se o lar é o asilo inviolável do indivíduo, como diz a Constituição, a casa na favela também é. E ninguém pode entrar nela como entram hoje e como entravam antes. E como, exceptuando, os governos da Brizola continuaram a entrar. Mas nós, enfim, procuramos dar uma segurada nisso, sim. Ou seja, eu passei a exigir que toda a operação, e fiz isso mais no segundo governo, onde eu tinha mais autoridade, porque no primeiro eu só cuidava da Polícia Civil. Passamos a exigir um planejamento meticuloso para qualquer operação que envolvesse entrar na favela, por razões óbvias, porque é uma população extremamente vulnerável. Um tiro de fuzil numa favela é quase sempre um homicídio com dólar eventual, porque só o imbecil não sabe que aquela bala vai romper quatro ou cinco paredes daquelas. Então, sabíamos disto e sabíamos que a luta se travava aí também. Mas eu lhe digo, eu relembro agora uma coisa que o Brizola falou numa reunião, se não for para nós transmitirmos as nossas ideias, as nossas concepções, dizia o Brizola nessa reunião, melhor fechar o partido. Então, sustentamos aquilo em que acreditávamos e o tempo que passou tem provado que, enfim, muita gente acha que o que fazíamos era correto. Dos fascistas não esperamos absolutamente nada e, sinceramente, se um fascista nos elogiasse, seria bom, onde foi que erramos? Nilo, qual foi a polícia civil que você encontrou quando você toma posse em julho de 1986? Olha, ainda aquele velho formato onde você tinha uma classe especial de delegados que eram, digamos, uma espécie de uns barões, não estou dizendo que tinha gente interessante dentro. Você tem que compreender aqueles caras na conjuntura em que eles viveram, na conjuntura do que foi pedido a ele pelas oligarquias que os empregaram e tal. Preciso ter essa visão. Dentro disto, a gente conseguiu avançar bastante. Quando eu nomeei uma delegada de segunda para dirigir o Departamento Geral de Polícia Especializada, foi uma gritaria, que foi a Marta, Marta Rocha, foi uma gritaria, mas tiveram que aceitar e tal. A gente foi aos poucos ali, oxigenando aquilo que era uma abóboda, uma abóboda que limitava todo o horizonte, que era a abóboda dos 40 delegados da classe especial. Então, dialoguei e tive muitos desses delegados ao meu lado, ajudando ali e tal. Enfim, conduzimos. Era uma polícia civil ainda, mas ainda não era, militarizada. ninguém tinha ido, como hoje esse pessoal do CORE, que vai estudar com os SEALs, que vão pegar táticas de guerra. Eles não são fuzileiros, eles não vão entrar nunca numa terra inimiga. Mas, essa militarização para a qual contribuiu tanto, inclusive, governos dos campos progressistas, com essas operações de lei, de garantia de lei e ordem, que só servem para, em primeiro lugar, aqui fora, só fazem estragos, porque não são preparados para isso. O soldado não tem que examinar a legalidade da ordem que ele vai cumprir. O policial, essa é a primeira obrigação dele. Então, essas garantias de lei da ordem, e, ao mesmo tempo, começam a entrar nos quartéis o veneno das facções, dos ganhos ilícitos, de todos os problemas que a gestão policial coloca, que são conhecidos de todos. Nilo, talvez tenha sido a primeira grande chacina, a gente não vai discutir isso nessa primeira parte do programa, a primeira grande chacina, que tem conhecimento no Rio de Janeiro, foi, salvo engano, a chacina de Vigário Geral. Mas... A primeira grande chacina contra o governo. Sim, sim, sim. Só isso eu quero dizer. as chacinas que realizam fins do governo, como Jacarezinho, como Morro do Alemão, aqueles 19 do Alemão, que era aqui o governo, aqui era Sérgio Cabral, mas era nula lá. O Cláudio, entendeu? Esse Jacarezinho agora... Nós discutiremos isso no outro programa. mas a pergunta, a pergunta, antes de entrar nessa discussão sobre, digamos, uma era das grandes chacinas, eu queria falar um pouco sobre uma outra tradição, sobre uma outra... Os 11 de Acari, foi do governo Moreno a tempo, eu acho que eram 11 crianças, 11 adolescentes. mas o passivo que você encontra e Brizola encontra é o passivo dos esquadrões da morte. Sim, isso já vivia uma... Porque nós nos atiramos a isto, nós criamos um telefone, porque essa informação que se chegasse no guichê da polícia seria neutralizada. Nós criamos uma... uma central de denúncias contra grupos de extermínio e tivemos bons resultados nisso. Conseguimos dar uma... Enfim, uma desarticulada em vários grupos de extermínio. Como conseguimos responsabilizar os autores de Vigário Geral, os PMs do 9º Batalhão lá que fizeram aquilo. E uma outra questão, Nilo, para além da crítica que se fazia por parte da grande mídia corporativa, Globo, Organizações Globo à frente, as corporações policiais, particularmente a polícia civil e também a classe média, vem à dona a ideia, e esse discurso reverberou bastante, principalmente em setores da classe média, de que Brizola era conivente com o crime organizado, que à época não existiam ainda as milícias, a gente está falando do jogo do bicho. Como vocês encararam esse discurso que acabou se tornando um discurso corrente, ou seja, Brizola não apenas protegia os bandidos na favela, como também protegia a contravenção. Como é que vocês encararam isso e como isso pode ter feito mal na disputa eleitoral que Darcy Ribeiro enfrentou e acabou sendo derrotado por uma frente de 12 partidos, salvo engano, liderada para o Moreira Franco? Proteger o jogo do bicho, acho que isso eles não jogavam, porque a maior desarticulação do jogo do bicho, a apreensão da contabilidade do bicho foi feita pela gente. e, sinceramente, só serviu para uma troca, só serviu porque havia condições para trocar, era a ocasião dos bingos e, na verdade, o que acontece ali é a substituição de um velho baronato do jogo para um pessoal novo que estava vindo para a exploração do bingo e tal, com ele. Então, apareceu um empresariado novo que queria desarticular os velhos e tal e nisto aí de repente aparece a informação e fazemos aquela apreensão que dá a coisa de que Brizola protegia. Enfim, sinceramente, eu nunca dei maior importância para isto. Isto era alguma coisa tão longe da realidade, tão assim, não tinha base em coisa nenhuma. Brizola impedia se os grupos de extermínio é proteger bandido, então, eu protegi. Desarticular grupos de extermínio é proteger bandido, protegi os bandidos. Proteger bandido é fazer uma prisão como Bangu um cruel girar, poder alguém sair, não sei, uma prisão perpétua, então, eu protegi bandido. Então, se, digamos, os atos que Brizola e eu mantivemos, se aquilo ali é proteger bandido, fizemos o que tinha que ser feito e, enfim, esse discursinho para mim é uma coisa que pode ter tido efeitos que eu posso fazer. Eu não sou publicitário, e se o povo do Rio de Janeiro por causa disso preferiu Moreira Frango Guadarci é um povo muito burro. Nilo, eu gostaria que você fizesse um balanço dessa primeira experiência à frente do governo do Brizola na frente da Secretaria de Polícia Civil, foi um curto período de tempo, entre 18 de julho de 1986 e 15 de março de 1987. Eu queria que você falasse o que você analisa como sendo, tendo sido um ponto positivo e aquilo que foi uma bola fora, um fato negativo desse período final da gestão Brizola em que você esteve à frente da Polícia Civil. Olha, enfim, procurei, procuramos conter a violência policial o tempo todo, junto com o Cerqueira, procuramos tratar também do estresse policial, que não tinha tratamento nenhum. O policial matava uma pessoa no dia seguinte e estava no serviço. Ainda que ele acha que não tem problema nenhum, ele tem um problema a ser tratado e tal. Procuramos, nos demos conta, isso foi uma sacração de Brizola, que expulsar o policial devia ser a última medida e só quando não tivesse o mesmo jeito, porque um policial expulsa um problema que você bota na rua. É a coisa mais fácil do mundo. Eu via um secretário de Segurança que ficou um tempão não tinha um bom faro, pelo menos, para os palácios. Mas, eu expulsei no ano passado 85 policiais, meu Deus, 85 problemas, 85 milicianos. A gente tem que ter um acompanhamento. Um policial que é expulso é um problema. Enfim, procuramos melhorar e inauguramos a delegacia de mulheres que não tinha no Rio. Já tinha em São Paulo, não tinha no Rio, mas procuramos criar essa cultura da violência doméstica aqui. Enfim, eu não me lembro. Os jornais da época terão algumas coisas onde eu possa verificar um ponto positivo e uma bola fora, mas eu, sinceramente, não lembro. Posso falar só uma coisa? é que eu mencionei o penalismo pernambucano, mas não mencionei a criminologia pernambucana finíssima. E já que eu falei em violência doméstica, o maior centro criminológico que estuda a violência doméstica, só comparável com a grande pesquisadora Vera Andrade, é Pernambuco. Pernambuco é o grupo dirigido pela professora Marília Montenegro, o grupo Asa Branca. Então, também a tecnologia Pernambuco. Já foi entrevistado também no Trilhas da Democracia. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o professor titular de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nilo Batista. Nilo, eu gostaria de retomar essa nossa conversa nesse dia de hoje tratando do segundo governo Brizola. Logo após a experiência de governo de Moreira Franco, que derrotou o saudoso Darcy Ribeiro nas eleições de 1986, Brizola volta vencendo as eleições de 1990 com cerca de 60% dos votos válidos, tendo você como candidato a vice-governador. Isso depois de ter passado pela experiência da derrota de 1989 nas eleições presidenciais, onde Brizola alcançou mais de 50% dos votos no Rio de Janeiro. Então, Brizola e você tomam posse no início de 2021 com um cacife eleitoral muito grande. e eu gostaria de te convidar a uma reflexão, se possível, com duas décadas de distância, uma reflexão feita pelo acadêmico, pelo grande intelectual, grande professor de criminologia crítica, em relação a fatos e processos dos quais você esteve diretamente vinculado na condição de vice-governador, secretário de justiça, secretário de polícia civil e nos nove últimos meses de mandato como governador do Estado. Posso começar? Por favor, muita alegria estar novamente aqui para esse segundo tempo dessas memórias. Vamos lá, estou às suas ordens. Em primeiro lugar, Nilo, esse foi um período em que houve um crescimento do tráfico de drogas e também do tráfico de armas. Eu diria o seguinte, não sei se você se encontra de acordo, houve um crescimento substantivo que foi potencializado pela cobertura mediática. Então, eu queria que, isso num contexto que é o contexto já de cerca de uma década da política de combate às drogas, da política penalizadora de combate às drogas, que foi inaugurada, que foi lançada pelo governo Reagan e pela prefeitura do Rudolfo Giuliani em Nova Iorque. Então, como é que você avalia essa situação que você viveu diretamente do crescimento do tráfico e da cobertura midiática sobre a cobertura do tráfico de drogas e de armas no Rio de Janeiro, quando, em termos internacionais até mesmo, toda a mídia procurava vocalizar esse sentimento penalizador nascido nos Estados Unidos. Meu querido colega, professor Marcos Mandair, em primeiro lugar, faço uma identificação na sua introdução generosa que você falava, que nós tivemos, Brizola foi uma liderança popular fantástica. Eu não tenho nenhuma participação neste, digamos, neste fenômeno eleitoral do Brizola, se não a empatia que ele estabeleceu com setores populares e que era uma empatia provinda de um compromisso muito arraigado nele, de amor e de compreensão da tragédia que vive o povo brasileiro desde a colonização. Segundo lugar, a pergunta que você coloca tem um ponto, quando que o tráfico de drogas, que é uma estratégia de sobrevivência popular, que vai desde o campesinato das encostas andinas até as periferias miseráveis das grandes cidades, quando que parou de crescer? Você está registrando aqui no governo? Agora, gostaria que alguém apontasse o momento em que parou de crescer. Então, o problema é todo, o tratamento. No caso, a Globo, muito especialmente a Globo, mas de uma forma geral, a mídia corporativa, a careta, os jornais das oligarquias brasileiras, quiseram derrotar o Brizola e tiveram sucesso nisso, a partir da questão criminal. Então, hoje está crescendo igual, é noticiado, porque até uma chacina de 30 pessoas é pouco noticiada. Por quê? Porque as autoridades estão cumprindo a grande função dessa legislação, porque essa legislação é um grande fracasso, essa legislação internacional sobre drogas, baseada hoje na Convenção de Viena. Esse grande fracasso que nunca coibiu nenhum dos objetivos declarados que essa política criminal tinha, e que, ao contrário, engendrou uma série de novos problemas criminais. Essa política fracassada só sobrevive por causa do poder que ela dá para as corporações policiais, no controle das massas insurgentes, empobrecidas, que nem sempre são insurgentes, porque são embrutecidas. Então, é o controle das pobrezas no pequeno Estado neoliberal que não quer cuidar de ninguém, mas quer prender todo mundo. Essa é a legislação, ela é importante por isso. Ela não é nada importante por causa das drogas ilícitas, ela é importante por causa dos poderes que ela confere, entre os quais um poder, substâncias proibidas, isso até a Inquisição sabia, da importância, quando ia atrás de pós, unguentos, ossos, é porque aqueles objetos eram estratégicos para criminalizar as pessoas em cujas casas estavam. Este poder é o poder verdadeiro que está em questão, e é por ele. Quanto a ter ocorrido, claro que ocorreu, porque nunca deixou de ser diferente. O problema era o tratamento. O mesmo fato que era um escândalo na gestão Brizola não é nada na gestão Cláudio Castro, que é o nome, caso você não saiba, do atual governador do Estado de Rio de Janeiro. Então, na verdade, Nilo, a questão não são exatamente as drogas, a política de combate às drogas é, na verdade, uma política de combate à pobreza, uma nova forma de... A insurgência e as estratégias de sobrevivência da pobreza, que são até... Porque você vê, a questão do crack. O crack é um filho não só da proibição, é um filho de um pouco de inteligência na proibição. Quando o crack é um subproduto do refino da cocaína. Quando esse refino era feito nos países de origem, não sobrava crack para quê? Mas houve uma política que se pretendia e, em certo sentido, era inteligente, a política dos precursores, que veio da Europa, era inteligente, não podia vir dos Estados Unidos. Veio da Europa, especialmente alemã, essa política. o que que precisa para refinar? Precisa de etanol, precisa de acetona, vamos controlar essas substâncias precursoras. O que aconteceu? Dificultou a importação para Bolívia, Paraguai, e nós começamos a refinar em território brasileiro, começamos a ter crack, começamos a ter essa sobra. Então, o crack é filho da proibição, como tantas coisas. A corrupção é filho da proibição. Todo lugar que você proíbe, tem corrupção. Mesmo quando não proíbe, mesmo quando você está importando uma droga legal, como suponho que seja uma vacina anti-Covid-19, você tem, você não tem, você tem ratos preparatórios claríssimos de uma coisa que é proibir. Então, proibição envolve, isso é um problema mundial. Isso não é um dado brasileiro, embora a filmografia norte-americana quer apresentar sempre os policiais latino-americanos como os bandidos corrompíveis policiais americanos, o coração do blue coat crime, dos crimes policiais, o cara que friamente mata um cara ajoelhando sobre o pescoço, sobre as vias respiratórias, assim, à luz do dia, o escândalo é este, tivesse feito, agora eu leio um dos jornais de hoje, uma semana sem morte, com a câmera, na roupa dos PMs em São Paulo. Nilo, uma segunda questão, a ocorrência de chacinas, como a chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral, antes já havia ocorrido a chacina do... Nova Brasília, Nova Brasília, a Cari, a Coreia... Sim, sim, anteriormente, sim, praticadas por policiais ao mesmo tempo em que ganhava, se reverberava o discurso de Sivuca, do delegado Sivuca, candidato a deputado Sivuca, deputado eleito, se elegeu. É, o José Guilherme Godinho, do bandido bom é bandido morto. Então, queria que você tratasse agora das suas memórias e do que representou naquele momento, aquele cadinho em que, ao mesmo tempo, se forjava essa ideia do bandido como sendo um alvo preferencial das ações policiais e as chacinas, que eram um instrumento de realização das incursões sobre territórios de pobreza no Rio de Janeiro. quando fizeram um filme sobre vigário geral, eu me recusei a participar do filme e disse, se vocês quiserem, corra atrás do noticiário. Encontraram, e encontraram, no dia seguinte da chacina, eu do lado do coronel Serqueira, dizendo, isso aqui foi obra de policiais. Porque eu faço a seguinte distinção, que é o mínimo que eu posso prestar em homenagem à memória de Brizola. Teve duas chacinas no nosso governo, Rui Pilantes. Foram chacinas contra o governo. Teve chacinas do governo Moreira Franco, teve chacinas do governo Sérgio Cabral, tem chacinas do governo a favor, celebradas, comemoradas. Aquele juiz federal maluquinho, que foi governador, até fazia uma torcida tipo esportiva, assim, quando ele via alguém morto. O epígono dele, o atual governador, Cláudio, comemorou, disse que foi muito bom, o jacarezinho só tinha bandido, que é, se fosse verdade, não explicava nada. Mas, além do mais, é mentira. Não tinha só pessoas com problemas policiais entre os 28 mortos. Eu estou falando 28, estou incluindo, nem sei se o policial tinha problemas policiais. Bom, talvez tivesse também, mas nem por isso tinha que ser morto. Então, como também os civis mortos ali. Então, para mim, o básico de chacina é o DNA da chacina. É uma chacina que está realizando políticas do governo e chama coisa gravíssima. É uma chacina contra as políticas de respeito à integridade física de suspeitos, de respeito ao lar, à asilo inviolável, de insurgência contra o que pode ser em muitos círculos policiais palavrões, que é a igualdade perante a lei, que é o fato de todas as pessoas terem direitos pelo simples fato de serem homens. Isto é outra coisa. No nosso caso, eram chacinas de grupos inconformados de policiais com as nossas políticas. Então, essa é a diferença que me interessa fazer. O resto... Nilo, o que diferenciar? Quais os novos elementos de determinação que estão presentes nas chacinas realizadas na atualidade, nas ações policiais, nas mega-operações policiais realizadas, sempre em territórios de pobreza, em comunidades, favelas, com aquelas chacinas realizadas há 20 anos? Existe alguma coisa... Há 30 anos? Sim, sim, há 30 anos. O que você vê como... a diferença está naquilo que a Verinha chamou de adesão subjetiva à barbárie. Quando a chacina é apoiada pelo governo, ela é tratada assim. Alguém dirá, nos 19 do Alemão, eu não vou dizer quem disse isso, não se trata bandidos com flores. Uma querida liderança de esquerda é que não se tocou sobre a questão criminal e eu acho que até hoje não se tocou. Eu falarei o nome por razões muito óbvias, porque isto é um equívoco numa liderança generosa, popular, com compromissos populares, etc. Mas este é o problema. Ou é saudada, como as autoridades do Rio saudaram, os 28 jacarezinhos, o silêncio do Moreira, os 11 adolescentes jacari, dizimados pelos policiais do 9º Batalhão, pelos cavalos corredores, é muito fácil perceber onde você tem uma chacina que está realizando políticas públicas e uma chacina que é um ato de inconformismo contra políticas públicas de respeito e de observância da Constituição e das garantias que as leis oferem a todos os brasileiros. Nilo, passemos agora ao que representou a Eco 92, a Conferência Mundial do Meio Ambiente, e toda a polêmica, todas as discussões que foram feitas no período e as repercussões também que se relacionam à responsabilidade assumida pelo Exército de fazer a segurança da conferência. Eu não gostaria exatamente de tratar dos meandros, das opções que foram feitas no período, mas sim do legado que ficou na mentalidade coletiva da população do Rio de Janeiro e da população brasileira de maneira geral de que o problema da criminalidade no Rio de Janeiro e no Brasil só seria resolvida e isso teria como exemplo exatamente a segurança garantida em 92 pelas forças de ocupação do Exército. Eu morava à época no Rio de Janeiro, circulava pelo Rio de Janeiro e me deparava com a presença de tanques, de policiais armados, com fuzis, etc. Como é que você percebe aquilo que ficou na mentalidade coletiva do cidadão comum, mas também na sua instrumentalização por políticos conservadores? Em muitos países do mundo, quando você tem a presença de chefes de Estado estrangeiro, as Forças Armadas se ocupam da questão da segurança. era o caso da conferência. Era inevitável que as Forças Armadas se ocupassem, você tinha aqui a presença de dezenas de chefes de Estado com seus staffs, com seus próprios sistemas de segurança e essa coordenação não se faz ao nível do policiamento cotidiano, se faz ao nível de um policiamento que se interessa por um tipo de fonte de informação que não é acessado ordinariamente pelo policiamento do cotidiano. Então, ia ser aquilo. Agora, acho que nós chegamos a falar disso na sessão passada. Dentro das Forças Armadas, tem os generais que acham que a maneira de você puxar orçamento é brincar de polícia. Devem gostar de matar pobre também, um pouco, e se metem nisso. o primeiro número da revista que eu dirigi, o primeiro número era uma crítica. Na capa, eu botei essa coisa, porque apontar um tanque para uma favela, só um imbecil, fardado ou não, faz. É uma concepção do imbecil completo, independente do número de estrelas que ele tenha no ombro. Mas, aí, era impossível dizer, general, um tanque apontando para uma favela, o senhor acha que nunca vai vir uma bomba de cobalto da favela? Entendeu? Então, teve isso. Uma, eu usei, estou aqui querendo me lembrar muito do nome da fotógrafa, mas está no primeiro número da revista Discurso Sediciosos Crime, Direito e Sociedade, as belas fotografias que essa fotógrafa que trabalhava no Globo fez, e nós compramos umas fotos dela e ilustramos. E a principal era aquele tanque de guerra com o seu canhão apontando para uma favela. Vamos falar de uma série de buscas. Mas, aí, é porque, certamente, atrás do planejamento, tinha um desses generais doidos para ser delegado de polícia, que erraram o teste vocacional, entendeu? Mandaram ele para a escola militar quando devia ter mandado para a academia de polícia. É só isso. Porque confundia essas duas coisas é um perigo para a democracia. Foi o que nós estamos vivendo nesse momento. E o negro não enxerga. O negro continua discutindo outras coisas. Nilo, outro termo que foi bastante utilizado a partir desse contexto, não exatamente desse contexto do segundo governo de Brizola, mas, digamos, do retorno de Brizola em diante, que foi o Estado paralelo. A ideia, o Estado paralelo, a existência de um Estado paralelo. Ou seja, existiria um Estado das instituições formais, existentes, as instituições oficiais, e o crime organizado, que comandaria da mesma forma teria poder de ingerência sobre o cotidiano social, as relações sociais e até o próprio comando. Eu queria que você tratasse disso, queria que você desconstruísse a ideia da existência de um Estado paralelo, que foi um discurso que alimentou várias campanhas políticas e isso que daqui a pouco a gente vai falar. Continua alimentando, porque, infelizmente, pouca educação, a burrice é muito grande. Quando um jornalista estúpido vem com um troço desse, isso cola. Olha, eu vou tentar desconstruir, porque o conceito de crime organizado já foi desconstruído há muito tempo por um luminoso artigo do Raul Zaffaroni, que se chama exatamente Crime Organizado, uma categorização frustrada. E a prova disso é a seguinte, você sabe me dizer o nome de um comandante do crime organizado no Rio? Não sabem? Mas eu sei te dizer o nome... Apenas o nome dos donos do varejo que morrem a cada dois, três anos e que estão substituídos por seus lugares. Mas eu te digo o nome, eu te digo, o Escobar, o irmão dele, os irmãos Ochoa, eu te conto direitinho o cartel de Medellín, eu te dou. quem comanda, porque... E aqui a maior prova é essa. Entendeu? Então, digamos, eu durante muito tempo, durante os anos todos, eu esperava chegar a uma articulação que apontasse para uma unidade. E o que eu vi era o seguinte, vinha um matuto com 10 quilos de cocaína para aquele morro, era uma relação. Vinha outro com 5 quilos. Tinha uma maconha prensada que estava chegando, esse era para o alemão, aquele outro... Entendeu? Eu passei alguns anos de olho bem aberto, porque me interessava, até como professor também, me interessava, e não vi isto. Não vi uma centralidade, uma... Uma organicidade, uma estrutura... Eu vi fratrias, provisórias e sempre cambiantes que se estabeleciam, entendeu? Associações momentâneas, oportunistas, diante de como... Mas aquele retrato que os editoriais do Globo e queijando, aquilo eu nunca consegui enxergar. Ao contrário, quando eu queria ter certeza de crime, bom, assim tal, na programação da Globo eu encontrava, certamente, mais do que na vida real. Nesse sentido, Nilo, a história que se construiu em torno do nascimento, das origens do Comando Vermelho, como tendo nascido, do contato feito durante as prisões políticas... É verdadeira. Sim, é verdadeira, mas acabou... É verdadeira, mas não a história que o Amorim, que é um jornalista da Globo, conta. Eu conheço essa história, é verdade, chama-se Terceiro Comando porque foi o racha do pessoal da Terceira Galeria e tal. Houve isso, houve isso. E o comando, chamado Comando Vermelho, houve um contato, sim, na Ilha Grande, que era ainda um dispositivo prisional do século XIX, que Brizola botou abaixo. Eu estava bem pertinho quando ele fez isso. talvez tenha compartilhado a ideia com ele no primeiro momento. Vamos derrubar aquela prisão em Níquo. Mas houve ali um encontro entre presos políticos que falaram do respeito, porque na prisão, digamos, na penitenciária nos primeiros tempos da crise neoliberal, era assim. Cada um por si e Deus longe de todos. E tinha muitas situações de aproveitamentos materiais, dinheiro, taxas, tinha um comércio local, opressões sexuais numa instituição unissex, inevitável, isso, da real armada até as prisões. A prisão é uma instituição unissex, portanto, que tem uma sexualidade diferente. tudo isto foi uma reflexão que os presos políticos tinham para certas lideranças importantes que estavam lá, que eram, enfim, alguns quadros mais reflexivos, que tinham uma reflexão sobre o que faziam, sobre a ilegalidade do que faziam, ao mesmo tempo compartilhavam uma miséria muito grande ali. Algumas coisas já tinham, porque o pai do Escadinha era um militante chileno, que tinha suas ideias sociais também. Então, isso aí foi muito mal aproveitado pela versão global da história, mas tem uma base, é uma história bonita, a verdade, é uma história bonita. E as associações, que são um dado da cultura, é muito mais um fenômeno, comando vermelho é muito mais um fenômeno prisional do que um fenômeno de associação para delinquir, que é o nome que os italianos dão à quadrilha. É muito mais um fenômeno prisional, que também é inevitável, faz parte da cultura prisional, só que nunca estudou nada de prisão, pode se surpreender com isso, como, infelizmente, a maior parte dos nossos colegas. Lilo, eu gostaria agora de tratar de duas defecções do PDT de Brizola e do que eles representaram na política da cidade do Rio de Janeiro e também do estado do Rio de Janeiro. Começando por César Maia. Quando César Maia vence aquelas eleições em 1992, de maneira muito apertada, contra Benedita da Silva, no final das contas foi 52%, de votos para César Maia e 48% para Benedita. Volto a dizer, eu morava no Rio de Janeiro à época, eu morava em Copacabana e presenciei sua figura ocular da história, testemunha ocular da história do dia do primeiro arrastão da história do Rio de Janeiro. Foi o arrastão da Benedita, da eleição da Benedita. Foi o arrastão da Benedita que aconteceu no Arcoador. Eu me lembro que o Rio de Janeiro há vários fins de semana não fazia sol, foram sucessivos fins de semana sem praia e, de repente, abriu... Além disso, Brizola tinha permitido que ônibus da Zona Oeste pudessem cruzar o túnel e que a juventude pobre da Zona Oeste pudesse se banhar nas melhores praias do Rio de Janeiro, o que foi muito criticado num famoso editorial do Jornal do Brasil que falavam assim, sombras suburbanas. Era o título do editorial. E os pontos finais... Fala de racismo, né? E os pontos finais dos ônibus que viam da periferia do subúrbio eram no posto 6. Claro. Então, era óbvio que essa população que vinha, esses jovens negros de periferia iriam para o Arcoador. a cobertura do Fantástico feita naquele domingo, naquele domingo dia 18 de outubro de 1992. É a partir da eleição para o prefeito. Não é? E aí se inventou... Eu tinha uns nos casados no dia 11. E tinha me dado um pulinho na Bahia. Imagina, chega lá, liga a televisão, tem que voltar. E, a partir de então, o arrastão virou também um termo utilizado corriqueiramente. E foi responsável, não tenho dúvida. Não, não, não. Só quando tem alguém que eles querem tirar. Se não é tumulto, pequena coisa, arrastão, tem que ter um destinatário à altura do título. Brigas na porta de boates do Leblon não são caracterizadas assim. Mas como é que você estava no governo e como é que você se deparou com isso? Eu me lembro que o Fantástico tinha instalado câmeras de televisão em cima daqueles prédios ali. Estava tudo pronto. Tudo armado. Tudo armado. Eu tinha casado com a menina no dia 11 de outubro de 1991, de 1993. Nós começamos a namorada de 11 de outubro de 1991. E fui para a Bahia, veio aquele negócio e eu... César Epitácio Maia, e eu sei o nome dele porque eu conheci esse nome nas fichas de atendimento do escritório do professor Heleno Fragoso. Na época de defesa do Instituto. Ele estava no exílio, no Chile. E, bom, fiz uma boa camaradagem com ele, era um quadro importante. Foi o cara que ajudou a denunciar a fraude eleitoral da... Que eu, que assisti a conversa do Brizola com o Jobim, então, no TSE, sobre a necessidade de ter algum controle. E, digamos, eu nunca pensei que teria o mínimo de concordância em alguma coisa com o pensamento vivo de Jair Bolsonaro, mas eu não entrego a coisa ao saber cibernético. Eu acho que ter uma forma de checar fisicamente... Porque Brizola estava sendo roubado na primeira... e a informática só estava na hora da computação, não estava no voto, não. Então, desculpe, eu, seguidor de Brizola, tenho... E queria isso, queria uma mostragem para você poder checar, se precisar, se aparecer... Porque hoje você não tem isso. Você não tem como checar. Bom... E, Nilo, foi a segunda oportunidade em que a temática da segurança pública, o denuncismo de que o Rio de Janeiro estava sendo tomado pela bandidagem, foi colocado em... Primeira com Moreira Franco e a segunda por César Maia. Deixa eu terminar. Com o César, enfim, a última vez que falei com ele no telefone foi quando eu liguei para ele para dizer César, se alguém me dissesse um dia que ia ter uma disputa para o governo, que o garotinho vinha pela esquerda e você pela direita, eu não ia acreditar. Eu ia dizer o mundo ficou maluco. Exatamente. E ele me disse, Nilo, foi o espaço que eu tive. De lá para cá eu nunca mais falei com ele, fiquei meio triste quando ele demitiu a viúva do Coronel Serqueira, mas, enfim, se algum dia, antes de morrer, ele quiser me ligar, eu atenderia com muito prazer, mas não me corresponde a mim tomar essa iniciativa. Ele demitiu a justiça. E aquilo, só uma coisinha aqui, é informação importante, eu mandei levantar todas as ocorrências do dia do arrastão. Um furto de uma toalha e um furto de uma sandália havaiana. Uma sandália havaiana. Este é o inventário real. Eu tinha isso e toda vez que eu tinha que encarar aquelas chatíssimas reuniões com quadrões conservadores que queriam saber o que foi, o que eu levava e mostrava. O arrastão, na verdade, foi isto aqui. O Coronel Serqueira dizia que os garotos, os garotos fizeram uma coreografia a segunda defecção que acontece no PDT dessas lideranças que tiveram ao lado de Brizola quando o seu retorno foi de Marcelo Alencarco, que vence as eleições contra Garotinho, na primeira tentativa do Garotinho de se tornar governador do Rio de Janeiro pelo PDT, nas eleições de 1994. E, logo no início da gestão de Marcelo Serqueira, a Secretaria de Segurança Pública refundada e é nomeada. O general Silva à frente comandar uma... O Newton Serqueira, o mesmo Newton Serqueira, que havia sido comandante do doicote em Salvador, o homem... Executou, executou do Lamarca. Executou do Lamarca, participou ativamente da repressão à guerrilha do Araguaia. E, à época, foi criada a tal da premiação faroé. Para quem não sabe, tinha como critério o básico número de bandidos mortos em ações policiais. Um dia... Por favor, um antropólogo vai ter que escrever ou um sociólogo um pouco a história das gratificações do Feiro Oeste, porque rolavam as seguintes coisas. Eu, o sargento Batista, já ganhei minha gratificação do Feiro Oeste, mas você, o sargento Mondaine, ainda não ganhou. e eu acabo... E eu estou aqui com um preso que vai ser executado. Então, eu dou um banho de loja nele, boto um bermudão, boto a corrente de ouro, entendeu? Executo e você executa e você vai ganhar. Só que os primeiros três meses você vai me pagar, porque eu estou te dando um cara que eu podia ter me matado. Depois de dar um banho de loja no cara, para o cara aparecer uma grande liderança. Aconteceu. Isto é um exemplo das coisas que aconteciam na gratificação faroeste. Uma coisa absolutamente obscena. portanto, preciso falar alguma coisa a mais sobre Marcelo Lecá. Claro que ele, talvez, ele não devia saber disso. Ele só criou as condições para acontecer coisas desse tipo. Lilo, nós estamos chegando ao fim desse trilhas da democracia, mas eu não poderia deixar de terminar essa entrevista sem lhe fazer a seguinte pergunta. pergunta, qual é a falta que Leonel Brizola faz nesse momento político tão tacanhamente adverso como esse que nós vivemos? O que na biografia, nas ações, no exemplo de Leonel Brizola fazem falta nesse momento de enfrentamento do autoritarismo, desse conservadorismo típico da pré-modernidade? Faz uma falta enorme, Marcos, faz uma falta enorme em muitos setores, em muitos setores, mas, particularmente, no que diz respeito à política criminal, ou seja, a percepção que ele teve da natureza política das opressões penais, isto aí realmente ele faz uma falta tão grande que eu espero que as lições e as concepções dele sejam observadas, espero que ele seja conhecido, observado, que os trabalhos dele, o que ele escreveu, o que ele pensou, o que ele falou sobre isso, por todos aqueles que tiveram a oportunidade de confrontar o fascismo no próximo processo eleitoral, portanto, eu pediria a Lula, eu pediria a Ciro e a quem mais viesse a partir do campo popular para dar uma olhada no legado político criminal de Leonel Brizola, porque o que nós temos aí, o estado de polícia foi instaurado no nosso país pela não observância de uma política criminal democrática, você não pode ter uma democracia aberta e exercer dentro dela uma política criminal fascista, isso vai comer o resto, o fascismo avança pelo sistema penal e é aí que ele come as bases do regime democrático, então, é essa falta que eu acho que o Leonel Brizola faz. Nilo, muitíssimo obrigado, tenho certeza que nossos ouvintes, os nossos espectadores, seja na TV aberta, seja no YouTube, terão uma grande satisfação em ter te escutado, você que é uma figura histórica não apenas do brisolismo, do PDT, nas suas melhores tradições, mas também do campo crítico da criminologia e também do direito penal. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, Marcos, essa entrevista meio desabafo, foi ótimo, começa o dia melhor. E o Tires da Democracia volta na próxima semana, sempre batendo temas relevantes, referentes à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá. E o Tires da Democracia 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 E o Tires da Democracia